Talvez uma coisa importante a ser considerada de forma bastante lúcida e desprovida de sentimentos e de emoções é uma afirmação que eu quero fazer desse jeito e ela não é minha, Steiner coloca assim, ele diz, hoje em dia nós não dispomos mais das forças necessárias para educar o ser humano. Nós não temos mais essa vitalidade que gerações passadas tinham, nós não temos mais essa relação com a obviedade de certas posturas que gerações passadas tinham, hoje tudo está muito desmembrado e a partir daí exige também e dá a possibilidade de eu começar a gerar alguma coisa, não mais fazer uso de um patrimônio que eu desconhecia, agora eu preciso amealhar o meu patrimônio. então as forças necessárias para educar vem do que a gente chama de auto-educação e quer dizer, a proposta dessa questão da auto-educação dentro da terminologia que eu venho usando aqui é assim, de criar um ecossistema interno saudável para minha própria existência e quando eu crio esse ecossistema, a criança que está diante de mim e que percebe, talvez não despertamente para isso, mas esse ecossistema a envolve, que isso se torne também um patrimônio para ela, quer dizer, quando eu me auto-educo, eu posso me auto-educar para mim mesmo como pessoa, mas se eu me auto-educo também para poder estar mais plenamente diante das crianças, para que elas possam estar mais plenamente diante de mim, isso é uma situação intrínseca ao desenvolvimento da pedagogia, quer dizer, não é só conhecer técnicas de aplicar ou de como fazer determinada matéria e determinado assunto, mas muito mais o assunto hoje é quem sou eu e que eu faço de mim mesmo para estar diante das crianças e as crianças estão nos mostrando isso, está cada vez mais impossível ficar dentro de sala de aula, hoje em dia a indisciplina é muito grande, a indisciplina já vem quase como um efeito colateral da vida de hoje, porque não há um preparo do ambiente interno, talvez ainda poderia dizer assim, auto-educação é uma necessidade para o ser humano, o ser humano é um ser auto-educado, tem a possibilidade de se auto-educar sempre, ele só não consegue se auto-educar numa fase da vida dele que é a fase quando ele ainda é criança, e para isso ele precisa ter educação, educação que venha de seres adultos, seres que se auto-educam, então a gente poderia dizer que toda educação boa é aquela que conduz à vontade do adulto de se auto-educar e não achar que quando terminou a escola acabou, graças a Deus essa chatice e agora eu posso fazer o que eu bem entendo do jeito que eu quero, quer dizer, toda boa educação redução, redunda no sentimento sério e comprometido e grato do ser humano de se auto-educar Talvez seja importante ressaltar que a pedagogia Waldorf só se dá por satisfeita quando o assunto que é trabalhado não fique só na cognição, quando esse assunto cognitivamente apreendido recebe uma integração dentro de sentimentos e aí vivências e a partir dessas vivências depois haja a disposição de colocar isso em prática, de transformar isso em ação, ou seja, um pensar vinculado com o sentir que deseja se transformar em ação, tudo depende no fim da coisa se transformar em ação E aí 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 E aí